Música Bom, boa tarde mais uma vez. Essa pedra fundamental, né? Vai ser construída aqui uma nova pista de skate. Esse espaço vai ser um espaço de lazer, diversão, né? E de esporte, principalmente, para os amantes dessa prática esportiva, né? Que é o skate. Aqui na inauguração da pedra fundamental, a pista de skate leva o nome de Lázaro Miguel, conhecido carinhosamente por seus amigos e familiares, Lazoski. Nós temos aqui o pai do Lázaro, né? Que é o seu Gilberto Miguel, né? E neste momento aqui, eu gostaria de passar a palavra ao prefeito, né? Para falar da importância aqui desse espaço aqui de lazer e esporte, prefeito. Eu, antes de tudo, gostaria de lembrar muito aqui que isso aqui foi idealizado na época do prefeito Chico Rossi, que idealizou juntamente com o vereador Rui Palomo da época, que é um dos proprietários. Então foram feitos os dois primeiros lagos. Depois os outros prefeitos foram aumentando, fazendo mais melhorias, foi revitalizando. E agora chegou a nossa vez aqui de fazer, vamos dizer, uma área aqui de esporte. Então estamos construindo hoje duas quadras de areia para o pessoal esportista jogarem. Essa quadra vai ser uma de futebol e uma de vôlei. E aproveitando o momento aqui para fazer o lançamento dessa quadra de skate. Hoje o Brasil está despontando como os skatistas aí, ganhando medalhas mundiais em campeonatos internacionais. Então é um esporte que realmente está pegando muito. E nós estamos com os skatistas aqui que estão nos cobrando essa pista aqui, juntamente com o professor Gabriel, que está nos ajudando muito. Então nós resolvemos fazer essa quadra aqui. Dizer que essa quadra aqui, temos prazer de dar o nome do Lázaro, nosso grande amigo. Infelizmente nos deixou. E o pai dele está aqui, o Gilberto. Muito obrigado pela presença, senhor Gilberto. E eu vou passar a palavra agora ao deputado Dalmo, que realmente é um deputado que tem nos ajudado muito aqui e que vai fazer um aporte do recurso para nós, para podermos fazer essa quadra, essa nova obra aqui para a população. Uma cerimônia muito rápida, mas eu acho que tudo é o início. Tudo se fala pedra fundamental. Pedra fundamental é o início de uma conquista. E hoje estamos fazendo aqui. E tenho certeza, prefeito, o senhor está nos proporcionando um novo cartão postal. Na memória do seu filho, eu tenho certeza, conversamos agora há pouco, Gilberto, esta homenagem que o prefeito faz, todos nós fazemos. Eu tenho certeza que brevemente o nome dele vai ficar registrado aqui na pista, definitivamente. Hoje você nos dá aí, embora triste, com o coração aborrecido, mas é uma lembrança que todos fazem em memória do seu filho querido, que está aqui perpetuado o seu nome, de todos nós. Primeiramente, queria agradecer a todas as autoridades pela nova construção da pista. Isso já é um sonho de todos nós skatistas aqui de Orofino. Temos a nossa pista lá no Jardim Expandicionário, mas uma pista mais modesta. E com essa nova construção, tenho certeza que essa aqui vai se tornar uma pista referência na região, fazendo jus ao nome dos skatistas de Orofino. E mais feliz ainda, para essa pista levar o nome do nosso amigo Las Ox, que era um companheiro nosso, um cara que estava no dia a dia com a gente lá na pista, todo final de semana andando, compartilhando as vivências. Então, eu como representante dos skatistas hoje aqui, fico muito feliz e muito grato por essa nova construção da pista. O projeto está em fase de elaboração, uma empresa especializada em pista de skate, juntamente, alinhado com o Gabriel, que utiliza na prática, a previsão de entrega para a licitação, o projeto em dois meses, já para a licitação, para a execução. Acredito que mais uns seis meses para a execução dessa pista. Então, prazo daqui a oito meses, se Deus quiser, estaremos inaugurando a pista. Deputado, três importantes obras foram inauguradas e lançadas também, como o caso aqui do... que teve o aporte financeiro e legislativo do senhor, né? Que foi o centro odontológico, a restauração do Coronel Parva, e aqui o lançamento da Pedra Fundamental, onde vai ser a futura pista de skate de Orofino. Uma alegria muito grande estar aqui, neste momento da Pedra Fundamental, que leva o nome do Las Ox, que é o nosso saudoso amigo. E, particularmente, parabenizando o prefeito Henrique e todos aqueles que trabalharam muito nesse projeto. Com certeza, Zé, como você falou, tivemos logo na parte da manhã a reinauguração do centro odontológico, que leva o nome do doutor americano Saraiva. Lá fizemos um aporte relativamente interessante, R$ 350 mil, para que pudéssemos inaugurar essa belíssima obra em favor da saúde. Posteriormente, estivemos praticamente lá no Grupo Coronel Paiva, Escola Estadual Coronel Paiva, todinha revitalizada, é uma emenda que conseguimos, junto ao Governo do Estado, quase meio milhão de reais, dando todo o suporte necessário para atender os nossos alunos nessa escola centenária. A minha escola, que eu tenho, acima de tudo, profundo carinho, profundo respeito pela escola, a escola da minha mãe, que foi diretora, professora. E aqui também o nosso aporte de R$ 200 mil, para que possamos ter em breve, conforme a nossa engenheira falou, uma belíssima pista de skate para atender realmente toda a demanda de jovens da nossa região. Prefeito, um dia corrido, um dia agitado, muitas inaugurações, muitas obras em andamento, e agora o lançamento da pedra fundamental da pista de skate. Estamos inaugurando a pedra fundamental de uma pista de skate aqui no complexo dos Lagos dos Palomos, idealizado pelo prefeito Chico Rossi, juntamente com o vereador Rui Palomo da época, que era o morador aqui, filho do Zé Rob Palomo, que nos doou essa área, hoje uma área muito importante de lazer aqui para Ouro Fino, para nós ourofinenses, e agora estamos fazendo a parte nossa, um local de esporte para as crianças, aqui estamos lançando a pedra fundamental hoje também para iniciarmos a quadra de skate. Haja vista que o Brasil está despontando no skate, ganhando medalhas, campeonatos mundiais, então é um esporte que pegou mesmo. E através do deputado Dalmo também, que nos está fazendo esse aporte, a gente agradece muito a todos os deputados que nos ajudam, então o deputado Dalmo, que é da terra aqui, está nos ajudando muito para fazer essa quadra de skate. Em breve, se Deus quiser, estaremos inaugurando ela. Lembrando que o skatista Lázaro Miguel, falecido, nos deixou, o pai dele esteve aqui, o Sr. Gilberto, lá da Crisólia, então nós vamos homenageá-los com um muito importante, é uma coisa que um saudoso Lázaro nos deixou, mas o nome dele vai ficar perpetuado aqui, porque ele era um skatista e era do nosso coração. Vamos trabalhar bastante para o bem-estar da nossa cidade, e é o que nós fazemos, trabalhar incessantemente em todas as áreas para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita, melhor de se viver, eu digo, a cidade mais bonita do mundo, a melhor cidade para se morar.